O Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos meus versos, Brasil verde que dá para o mundo se admirar, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor, Brasil pra mim, pra mim, pra mim, Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileira e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou pra fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Brasil, união e reconstrução.